O programa Saber Direito desta semana é com o professor Clever Vasconcelos. O curso é sobre direito eleitoral. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui na nossa derradeira e quinta aula sobre direitos políticos e eleições. Sobre o tema direito eleitoral. Mais uma vez, meu nome é Clever Vasconcelos, promotor de justiça no estado de São Paulo, professor de direito constitucional e de direito eleitoral. Tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E estou com vocês aqui na TV Justiça, nesse ambiente maravilhoso, nessa casa maravilhosa, com os colegas, falando sobre eleições. E a nossa quinta aula é uma aula, evidentemente, objetivamente, que trata do tema eleições. E quando nós falamos de eleições, nós falamos de eleições em todos os setores. No setor da União, no setor do DF, no setor dos estados e no setor municipal. Dentro do esquema federativo, nós temos regras comuns ou regras próprias, dependendo de cada caso da eleição. Seja ela majoritária ou seja ela proporcional. Antes de mais nada, como é que funciona esse esquema de eleições? Olha, nós temos duas espécies de sistema eleitoral. Nós temos o sistema eleitoral majoritário, que é aquele que é considerado eleito o candidato que obtém o maior número de votos. Sistema majoritário. E, de outro lado, nós temos aqui o sistema proporcional. O sistema proporcional é aquele sistema que nem sempre aquele mais votado obtém um resultado positivo na eleição, a ponto de ser considerado eleito. Por quê? Porque se leva em conta aí um sistema ideológico partidário, que a gente vai conversar, que é o quociente eleitoral, que é o quociente partidário. Então, objetivamente, são dois critérios de eleição. O sistema majoritário e o sistema proporcional. Veja bem, em relação ao sistema majoritário, quais são os cargos eletivos que se submetem a esse tipo de regra? Os cargos eletivos que se submetem ao sistema majoritário são os cargos inerentes ao poder executivo. Portanto, presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, seja dos estados ou do DF, e prefeito e vice-prefeito. Lembrando sempre que as chapas do executivo são chapas unificadas. Não existe aquele sistema de eleição separada de vice e presidente, como era no início da década de 60. E também para o Senado Federal. O sistema de eleição majoritária é aplicado ao Senado Federal, onde o senador é eleito junto com dois suplentes. É. Existe a necessidade do elenco de dois suplentes na chapa do senador, perfeito? E diga-se de passagem, em matéria de propaganda eleitoral, os suplentes e os vices devem ter pelo menos 10% no mínimo de espaço na propaganda eleitoral, perfeito? Sob pena de irregularidade desse tipo de propaganda. Mas hoje a aula não é sobre propaganda eleitoral. A aula é sobre sistemas eleitorais. E o sistema em análise hoje é o sistema majoritário. Você está com papel e caneta na mão? Você está aí com o seu computador ligado? Então vamos estabelecer no seu caderno ou no seu computador os indicadores constitucionais que dizem respeito à eleição majoritária? Vamos lá? Anote aí no seu caderno, por favor, ou no seu computador. Anote aí. Eleição para presidente da república. Eleição para presidente e vice. Artigo 77, parágrafo 2º da Constituição. Anotou? 77, parágrafo 2º da Constituição. Eleição para governador e vice-governador, seja do Estado ou do Distrito Federal. Coloque aí, artigo 28, também da Constituição e artigo 32, parágrafo 2º. Artigo 28 e artigo 32, parágrafo 2º. Esse último que diz respeito à eleição no DF. E depois, a eleição de prefeito e de vice-prefeito, que está disposta no artigo 29, artigo 29, inciso 1 e inciso 2 da Constituição Federal. Essas, portanto, são as hipóteses constitucionais das eleições majoritárias. Agora, agora, veja bem. O sistema majoritário, ele se divide em dois. Como assim se divide em dois, Clever? É. Porque é o seguinte, nós temos o denominado majoritário por maioria absoluta. Majoritário por maioria absoluta? É. Ou seja, para que o candidato e seu vice sejam considerados eleitos, eles devem obrigatoriamente obter metade mais um do número de votos válidos naquela eleição. Então, presta atenção aqui, eu falei votos válidos. O que quer dizer isso? Voto branco e voto nulo não é voto válido. Lembra das aulas anteriores? O artigo 77, parágrafo 2º da Constituição, fala que voto branco e nulo são inválidos. Mas, Clever, então se eu votar branco, eu votar nulo, eu vou estar ajudando algum candidato? É lógico que vai. Você vai estar ajudando aquele que vai obter o maior número de votos. Por isso que eu digo, é importante a participação do eleitor no jogo político. Vote, vote bem e acerte o seu candidato. Pesquise e faça um voto consciente, como falam as campanhas reiteradas do nosso querido Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos lá. Vamos lá. Voto, sistema majoritário, por maioria absoluta, será considerado eleito, todo aquele que obtiver, a maioria absoluta dos votos. Desde que, desde que, na circunscrição eleitoral que pertença o candidato ou os candidatos, haja um número, exista um número superior a 200 mil eleitores. 200 mil, eu falei eleitores ou falei habitantes? Eu falei eleitores, cuidado numa prova-teste, não é habitantes, são eleitores. Mais de 200 mil eleitores. 200 mil eleitores, o número cravadinho. Tem eleição por maioria absoluta? Não. Então, se tiver 200 mil eleitores, o número cravado, 200 mil, aquele que obtiver o maior número de votos está eleito. Ainda que a diferença seja de um voto. Eu falei mais de 200 mil eleitores. Portanto, 200 mil e um eleitores. Aquele que obtiver maioria absoluta, numa circunscrição eleitoral, com mais de 200 mil eleitores, é considerado eleito. E se ele não conseguir esse número no primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, que é a data marcada para as eleições? Há que se fazer aí um segundo turno. Um segundo turno, com os dois candidatos mais bem votados naquela eleição. Agora, suponha o seguinte. No segundo lugar, haja o empate entre dois candidatos nessa eleição majoritária, onde ninguém conseguiu atingir a maioria absoluta. E aí a eleição não é resolvida em um único turno só. Quem nós vamos chamar? Aquele mais idoso. O mais velho. Portanto, é o parágrafo quinto do artigo 77. Chama-se ao segundo turno o candidato mais idoso, o mais velho. Ah, professor Clever, e se os dois tiverem a mesma idade? Pô, não complica a minha vida. Não complica a minha vida porque a Constituição não dá a resposta. Perfeito? A gente tem que levar em conta aqui o que está escrito no parágrafo quinto. Mas, a gente até pode chamar a legislação infraconstitucional, mas isso quem vai interpretar é o Supremo. É a possibilidade daquele que tem o maior número de filhos. Quem sabe a legislação infraconstitucional dê a resposta nisso. Mas vamos ficar na simplicidade. Portanto, ficará, restará o mais idoso. Ótimo. E aí nós teremos o segundo turno. Perfeito. Perfeito. Olha, se antes, se antes da realização do segundo turno, nós temos lá o primeiro colocado e o segundo colocado. Se antes da realização do segundo turno, um dos candidatos morrerem, e aí, quem vai ficar para disputar o segundo turno? Óbvio, o terceiro colocado. Havendo morte, havendo desistência, ou havendo algum impedimento legal do segundo colocado, ou mesmo do primeiro colocado, chamar-se-á para o segundo turno o remanescente que ficou em terceiro lugar. Eu falo isso entre o primeiro e o segundo turno. O primeiro turno no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro de uma eleição. E aí nós temos a eleição, ótimo, sem problema nenhum. E aí temos o vencedor, porque, obviamente, como restarão dois candidatos, um terá que obter, invariavelmente, a maioria absoluta de votos, desprezando-se, mais uma vez, os votos em branco e os votos nulos. Perfeito? Ótimo. Agora, esse sujeito que foi eleito presidente da República, ótimo, está eleito, bacana, vai ser diplomado, receberá o diploma de confirmação da sua eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem problema nenhum. Chegando o dia da posse. No dia da posse, e qual o dia da posse? Primeiro de janeiro. Primeiro de janeiro, não se fala em horário. E aí ele não vai tomar posse. Se ele não vai tomar posse, o que acontece? A regra é a do artigo 78, parágrafo único da Constituição, que diz, se decorrido dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou seu vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Então, nós temos aqui duas hipóteses. Nós temos a hipótese da dupla vacância ou da vacância individual. Havendo dupla vacância, ou seja, se no prazo de dez dias e sem qualquer justificativa, o presidente e o vice não assumirem, nós teremos que fazer uma nova eleição. Uma nova eleição. Agora, se só o presidente tomar posse e o vice não tomar posse no prazo de dez dias, e nem justificar o motivo de força maior, nós teremos a vacância una. Ou seja, o presidente assume a presidência e fica sem vice. E fica sem vice. E fica sem vice para sempre? Fica sem vice durante os quatro anos. E se for ao contrário, Clever? Se o presidente não comparecer e só comparecer o vice, o vice toma posse e se espera o prazo de dez dias para o titular tomar a posse ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Se ele não fizer isso, nós teremos a vacância una e aí o vice-presidente passa a ser presidente da República. Sem problema nenhum, nós não teremos mais vice. Perfeito? Agora, se ocorrer a dupla vacância, nós teremos eleições no prazo de 90 dias, eleições diretas feitas pelo povo. Perfeito? Feita pelos eleitores. Ótimo. Essa é a eleição, no caso de eleição majoritária, na circunscrição eleitoral, com mais de 200 mil eleitores. Perfeito? Ótimo. Vamos falar mais um pouquinho aqui, em eleições majoritárias. E se aquela circunscrição eleitoral, se aquela circunscrição eleitoral não possuir mais de 200 mil eleitores, se aquela circunscrição eleitoral não possuir mais de 200 mil eleitores, a eleição será feita do modo simples ou em turno único. O mais votado será eleitoral, o mais votado será eleito. Isso acontece, senhores, no caso dos municípios, porque hoje as 27 unidades federativas, incluindo a UDF, possuem mais de 200 mil eleitores. Então, a eleição em único turno, onde não se exige a maioria absoluta, ela só será realizada potencialmente em municípios, exceto nos municípios que possuem mais de 200 mil eleitores. Então, esse é o sistema de eleição majoritária para os cargos do executivo. Vamos a uma perguntinha aqui no nosso quadro, por favor. Qual a razão do Brasil adotar o sistema proporcional eleitoral, visto que nem sempre o mais votado é o eleito? É verdade, né? Eu nem cheguei a falar do sistema proporcional ainda. Mas eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês. Qual a razão do Brasil adotar o sistema proporcional, não havendo aí aquela situação que nem sempre o mais votado é o eleito? Olha só, meus caros, veja bem aqui comigo. A Constituição, o poder constituinte originário, realizado, concretizado, terminado, promulgado, em 5 de outubro de 1988, estabeleceu o sistema político nosso como sistema presidencialista. Mas possibilitou uma consulta popular via plebiscito na tentativa de se alterar esse sistema. Se nós formos aqui, senhores, ao ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 2º do ADCT, artigo 2º do ADCT, nós temos aqui, no dia 7 de setembro de 1993, já faz tempo, O eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma república ou monarquia. Ganhou quem? República. E o sistema de governo? Parlamentarismo ou presidencialismo? Ganhou o quê? O presidencialismo. Nós, então, tivemos a possibilidade de optarmos por um sistema parlamentar. E o sistema parlamentarista, que ocorre em alguns países, por exemplo, como o Canadá, como a Inglaterra, como a Austrália, e vários outros aí, é um sistema de maioria, de maioria partidária ou de coligação, onde nós escolhemos a ideologia do partido ou a ideologia agregada naquela coligação. Esse sistema pressupõe a votação em blocos ideológicos e não naquele mais votado nas eleições parlamentares. Portanto, eu vou explicar já já para vocês, mais adiante, que existe a possibilidade de um bloco partidário receber um número grande de votos. E aí nós chamaremos todo esse grupo que foi eleito, inclusive eventuais pessoas que tiveram uma votação pequena em relação a outros candidatos que pertenciam a blocos partidários que tiveram uma votação reduzida. Portanto, a eleição parlamentar, a eleição parlamentarista, foi objeto de consulta popular em 1993, ganhou o sistema presidencial, mas permaneceu na lei eleitoral a regra do parlamentarismo. Então, curiosamente, nós temos um sistema eleitoral infraconstitucional parlamentar dentro de um sistema presidencialista. Deu para entender? A gente já chega lá mais adiante ainda na aula de hoje. Vamos aqui retornar para a eleição majoritária. Na eleição majoritária, nós temos a questão do Senado também. Senhores, em relação ao senador, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Não existe a ideia dos mais de 200 mil eleitores. Por quê? Porque toda a unidade federativa intermediária, toda a unidade federativa intermediária, às 27, inclusive o DF, tem mais de 200 mil eleitores. Portanto, não há que se falar em sistema por maioria absoluta ou maioria simples. O mais votado sempre será o eleito. independentemente da votação. O mais votado será o eleito, nesse caso, do Senado Federal. Quero deixar bem claro e me retificar um pouquinho aqui. A eleição no Senado Federal não leva em conta o sistema majoritário executivo. É uma regra própria, repito, onde o mais votado é o eleito. Perfeito? Fique bem claro isso. Onde o mais votado é o eleito. A situação já fica bem alterada. O panorama já se altera na eleição proporcional. E aqui eu quero bastante atenção sua. Uma máxima atenção. Um máximo cuidado nisso aqui. Como funciona o sistema eleitoral proporcional brasileiro? O sistema eleitoral proporcional brasileiro funciona da seguinte forma. Para vereadores, deputados estaduais, deputados distritais e deputados federais, é preciso estabelecer uma coisa chamada quociente eleitoral. É uma regra estabelecida com base no artigo 105 do Código Eleitoral. Coloca aí. Artigo 105 do Código Eleitoral. Eu gostaria que você anotasse quais são as regras aplicáveis aqui sobre o sistema proporcional. Assim como eu fiz no sistema majoritário. Anote aí. Para vereadores, a regra proporcional está no artigo 29, inciso 4 da CF. 29, inciso 4 da CF. A regra proporcional de deputados distritais no 32, parágrafo 3º da CF. 32, parágrafo 3º para deputados distritais. Para deputados estaduais, artigo 27 da Constituição. Deputados estaduais, artigo 27 da Constituição. E deputados federais, artigo 45 da Constituição. Esse é o dispositivo legal que você tem que seguir. Isso tudo acompanhadinho pelo artigo 105 e seguintes do Código Eleitoral. Esse é o fundamento constitucional e o fundamento infraconstitucional dessa nossa explicação. Perfeito? Vamos à explicação? Vamos lá. Olha só. Como é que funciona esse sistema de quociente eleitoral? Esse sistema de quociente eleitoral, o cálculo é o seguinte. Você vai pegar o número de votos válidos. Quais são os votos válidos? Vamos pegar uma eleição, por exemplo, de deputado federal? Vamos. Primeira coisa. Você vai pegar a latinha de lixo e vai colocar dentro da lata de lixo todos os votos nulos e brancos. Porque são votos inválidos. Já expliquei isso aqui várias vezes. Artigo 77, parágrafo 2º. Então, são desprezados. Têm o mesmo valor. Aliás, nenhum. O voto branco e nulo. Ótimo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse voto em todos os deputados federais e em todos os votos na legenda, porque tem votos só na legenda. Camarada vai lá e só põe voto no partido. E aí, votou para deputado. Confirmou, acabou. Você vai pegar todo aquele voto completo para deputado, vai somar com o número de voto na legenda. E aí tem os votos válidos. Ótimo. E vai dividir pelo número de cadeiras em disputa. Quantas cadeiras tem na Câmara dos Deputados? 513. Você vai dividir por 513. Então, para começar o quociente eleitoral, é preciso fechar a votação. Contamos todos os votos. Quantos são? Ah, não sei quantos milhões. Tá legal. Divide por 513. Vai dar um número. O número? X. Esse X é o quociente eleitoral. É o quociente eleitoral. Se der um número fracionado, um número, enfim, 100 mil vírgula 4. Ah, tem vírgula 4. Toda fração menor que 5 é desprezada. É desprezada no cálculo do quociente eleitoral. Se for uma fração de 5 a mais, é computado um número a mais nesse cálculo. Repetindo. Número de votos válidos, que são número no candidato, mais só na legenda, dividido pelo número de cadeiras da casa. Vai dar um X. Se esse X tiver vírgula 4, despreza-se o 4. Se tiver vírgula 5, 6, 7, 8, 9, soma-se 1. E aí nós temos o quociente eleitoral. Ótimo. Com esse quociente eleitoral num número fixado, o que nós vamos fazer? Todo partido, todo partido, ou coligação, os partidos coligados, toda vez que eles realizarem o número do quociente eleitoral, eles conseguem eleger um candidato. Então, como é que faz? Nós temos um segundo cálculo, que é o cálculo do denominado quociente partidário. Anote aí. Quociente partidário. Que é o resultado da divisão do quociente eleitoral pelo número de votos obtidos por cada partido, ou coligação. Quociente eleitoral, repito, dividido pelo número de votos obtidos pelo partido ou pela coligação. Vai dar um X. qualquer fração, qualquer fração é desprezada. Não tem mais a regra do 5 ou mais. Qualquer tipo de fração, vírgula, é desprezada. Portanto, o número inteiro é que prevalece. E aí, quantos candidatos a sua coligação fez? quantos candidatos o seu partido fez? Ah, fez 10. Fez 10. Ótimo. Mas quantos votos teve o último colocado dos candidatos entre os 10? Nossa, foi um número pequenininho. Não importa, ele está eleito, porque ele está na lista dos 10. Mas espera um pouquinho, Clever. Aquele outro partido que estava concorrendo não conseguiu atingir o quociente eleitoral. Não fez o número inteiro do quociente partidário. E o primeiro colocado daquele partido teve muito mais votos do que o último colocado desse primeiro partido. Aquele primeiro não está eleito e esse décimo colocado está eleito. Por quê? Porque a eleição proporcional, meu caro, leva em conta a ideologia política. Portanto, antes de votar no candidato, você está votando no quociente partidário. Votando naquela agremiação, naquele conglomerado, se for uma coligação eleitoral. Deu para entender? Por isso que, muitas vezes, o mais votado não é eleito e o menos votado é eleito. Nós levamos em conta uma proporção. Por isso que aquela pergunta do nosso colega, feita agora há pouco, é importante. O que leva em conta o sistema proporcional? Leve em conta o ideal partidário. É. O ideal partidário. de uma eleição parlamentar, de um sistema parlamentar, ainda no nosso sistema eleitoral. Essa é a ideia que se quer levar em conta para uma eventual reforma eleitoral que ainda não foi aprovada no Congresso Nacional. Portanto, essa é a regra do jogo. Perfeito? Vamos à nossa segunda questão da aula de hoje aqui no nosso quadro. O que justifica o Senado Federal não adotar o sistema eleitoral proporcional? O que justifica o Senado ficar de fora dessa regra que eu acabei de falar? O que justifica é o seguinte. No Senado, nós temos 81 senadores. Cada unidade federativa, incluindo o DF, possui três senadores. Todos os estados, de forma igual, possuem três senadores. Essa é uma característica em que se fala da participação da vontade especial na formação da vontade geral como característica do federalismo. O federalismo vem da ideia da expressão em latim fidus. O que é fidus em latim? É aliança, é confiança. Confiança entre quem? Entre todas essas unidades que conjuntamente formam um país soberano. Portanto, o federalismo é a primeira das cláusulas pétreas prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, a forma federativa de Estado. Então, a vontade especial é a vontade do Estado-membro e do DF. E a vontade geral é a vontade geral do povo brasileiro, manifestada pela integração dos membros da Câmara dos Deputados. Ou seja, a Câmara é a Casa do Povo e o Senado é a Casa da Federação. É até incorreto falar Senado Federal. porque se é federal tem que ter Senado. O nome mais correto é Senado da República. Então, veja bem, a participação da vontade especial no Senado na formação da vontade geral do povo brasileiro. E aí se justifica o sistema bicameral legislativo, que só tem a União. Não tem o DF, porque só tem a Câmara Legislativa. Não tem os Estados, porque só tem a Assembleia Legislativa. E não tem o Município, porque só tem a Câmara de Vereadores. Então, o sistema eleitoral para os senadores é o majoritário. Independentemente de qualquer coisa, em eleições alternadas, dois senadores e um, dois e um, nós teremos eleitos os mais votados unicamente, independentemente do partido político a que eles representam. Perfeito? Ótimo! nós estamos aqui, então, na nossa bancada aqui, no nosso estúdio, nessa aula maravilhosa, com essa equipe maravilhosa da TV Justiça, que eu me sinto em casa, conversando aqui sobre o sistema proporcional. E olha, vamos pensar no seguinte, colegas, vamos pensar se todos os partidos fecharam as suas listas e não foram preenchidas as 513 cadeiras. Como é que vai funcionar? O partido A conseguiu 20, o partido B 30, o partido C 40, e aí? Nós não temos 513 cadeiras preenchidas naquele instante. Olha só, meninos, aula maravilhosa, por favor, hein? A aula, quem vai avaliar é você. Maravilhosa, eu não posso elogiar a minha aula, não, pelo amor de Deus. Olha só, veja bem, é o seguinte, nós temos aí o cálculo da maior média. Como assim cálculo da maior média? Senhores, o cálculo da maior média é realizado da seguinte forma, nós pegamos o número de votação de cada partido. Então é o seguinte, o partido obteve X de votos, ótimo, beleza. O que nós fazemos? Nós vamos pegar esse número obtido pelo partido, vamos verificar quantas cadeiras sobraram. Então nós pegamos todos os votos que o partido teve, dividimos pelo número de cadeiras que sobraram, sobraram 30, ótimo. Vamos colocar mais um embaixo dessa conta e vai dar um total de porcentagem, X por cento. Nós vamos fazer isso com todos todos os partidos, todos os partidos. Quem obtiver a maior média ficará com aquela cadeira restante. Mas espera um pouquinho, Clever, tem mais de uma cadeira restante. Tudo bem, nós destinamos aquela cadeira ao partido político e refazemos o cálculo novamente, já computando o cálculo daquele partido que obteve aquela cadeira. então, veja bem, nós novamente pegamos a votação de cada partido, dividimos pelo número de cadeiras restantes, agora com uma a menos, somamos mais um. Para todos os partidos fazemos esse cálculo, que é o cálculo da maior média. Quem obteve a maior média? Foi o outro partido? Mais uma cadeira para ele. E assim, sucessivamente, repetindo esse cálculo até se chegar o quê? Até se chegar ao preenchimento de todas as cadeiras daquele parlamento. E aí não tem mais cadeira. Aí vem uma pessoa e me pergunta, mas, Clever, veja bem, se nenhum partido, olha que pegadinha, se nenhum partido conseguir fazer o quociente eleitoral com o número inteiro. Repito, se nenhum partido conseguir fazer o quociente partidário, perdão, partidário com o número inteiro. Ou seja, não há que se fazer, não há como fazer o cálculo, não há como fazer a distribuição de cadeiras. Ninguém atingiu o quociente eleitoral. Ninguém conseguiu fazer o número inteiro com o quociente partidário. Como resolve a questão? Então, a questão é resolvida do seguinte modo, olha aqui, a eleição passa a ser majoritária. O quê? a eleição passa a ser majoritária. Não havendo, não havendo o preenchimento do quociente partidário com o número inteiro, ou nenhum partido com ligação realizar o cúmputo do quociente eleitoral, o artigo 111, anotou? O artigo 111 do Código Eleitoral responde a questão. A eleição parlamentar passa a ser majoritária. Nós verificamos quem são os primeiros 513 de todos os candidatos e aí esses primeiros 513 são eleitos parlamentares. Perfeito? Portanto, veja bem, a distribuição das sobras, como eu disse anteriormente, é feito pelo cálculo da maior média. O cálculo da maior média que eu falei para vocês é regrado pelo artigo 109 do Código Eleitoral. 109 do Código Eleitoral. E o sistema proporcional começa lá no 105. Então, você vai estudar o artigo 105 até o 109 do Código Eleitoral para entender direitinho tudo isso. Perfeito? Ótimo. E aí você tem essa situação. Muito bem. Muito bem. Agora, veja bem, suponha que um determinado partido tem um número de parlamentares eleitos. Ótimo. Aí um é chamado para ser ministro, um renuncia, o outro é eleito para outro cargo, prefeito de uma cidade. Quem a gente vai chamar? Vai chamar o suplente. Sempre tem o suplente ali para ocupar o espaço. perfeito. Isso não tem problema. Mas agora, mas agora, veja bem aqui. E se não tiver suplente? Apareceu uma vaga para o Partido X. Não tem suplente. Como se resolve a questão da inexistência do suplente para ocupar a vaga para ocupar desculpe, para ocupar a vaga do titular do mandato parlamentar? Senhores, aí nós temos a denominada vacância parlamentar. Eu vou repetir. Vacância parlamentar. O que é a vacância parlamentar? A vacância parlamentar é aquela prevista no artigo 56, 56, parágrafo segundo da Constituição Federal. 56, parágrafo segundo. Ou seja, não havendo suplente para o preenchimento da vaga, terá que se fazer uma nova eleição. Uma eleição para um parlamentar só. É. Uma eleição para a vaga de um deputado daquele Estado. Olha, desde que faltem mais de 15 meses para o fim do mandato em curso daquele parlamentar que abriu a possibilidade da vacância parlamentar. Ou seja, haverá, repito, uma nova eleição para uma vaga no parlamento desde que a vacância parlamentar tenha ocorrido num período superior a 15 meses ao fim daquele mandato do parlamentar. É a denominada vacância parlamentar estabelecida no artigo 56, parágrafo segundo da Constituição Federal que muita gente esquece e que eu quero que você aqui tenha bastante atenção nesse tipo de situação. Perfeito? Ótimo? A vacância parlamentar. Me parece que temos mais a derradeira pergunta aí dos nossos colegas. Por favor. No caso de dupla vacância eleitoral majoritária, quem serão os candidatos a presidente e a vice-presidente? Suponha, como eu havia dito, o presidente não toma posse. no prazo de 10 dias. Nem justifica a impossibilidade da posse. E nem o vice o faz. Eles simplesmente são eleitos e não tomam posse. Tudo bem. Não, eu vou mais além. Suponha que o presidente renuncie e o vice-presidente renuncie também. Aí nós temos a dupla vacância. Suponha que numa infelicidade os dois vêm a falecer em momentos simultâneos, a dupla vacância simultânea ou a dupla vacância em momento distinto. O vice vem a falecer, o presidente vem a falecer, nós não temos mais o titular do Poder Executivo. Como se resolve a questão? A questão ela vem, tem aqui a resposta e a resposta meus caros, meus caros, está no artigo 80, 81 da Constituição Federal. No artigo 81. Olha o que fala o artigo 81. Vagando os cargos de presidente e de vice-presidente da República far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. 90 dias depois de aberta a última vaga. Mas isso aí só vai acontecer se essa dupla vacância ocorrer nos dois primeiros anos do mandato daquele presidente. Se a dupla vacância acontecer nos dois últimos anos do mandato, como continua o artigo 81? Olha só, 81, parágrafo primeiro. Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias, não mais de 90, 30 dias depois da última vaga. Por quem? pelo Congresso nacional. Aí nós temos a eleição indireta para presidente da República. Olha, independentemente, nos dois casos, se nos dois primeiros anos ou nos dois últimos, os candidatos eleitos, seja por eleição direta ou indireta, cumprirão o denominado mandato tampão, o que resta daquele mandato presidencial. é o que fala o parágrafo segundo do 81. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Não é o mandato de quatro anos. Mas a pergunta do colega não foi essa. A pergunta aqui do colega não foi essa, não. A pergunta do colega foi o seguinte, quem pode ser candidato havendo a dupla vacância? como é que funciona a eleição no caso de dupla vacância? Porque se nos dois primeiros anos ocorrer a dupla vacância a eleição é direta, eu, numa primeira vista, sim, eu entendo que qualquer um possa ser candidato. Mas se a dupla vacância ocorrer nos dois últimos anos de mandato, onde a eleição se faz pelo Congresso Nacional, será que só pode ser candidato aquele deputado ou senador que pertence ao Congresso? Me parece que a Constituição responde a essa pergunta. Olha só, olha só, artigo 81, parágrafo 1º, ocorrendo a vacância nos dois últimos anos de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita depois da última vaga pelo Congresso Nacional, vírgula, na forma da lei. Portanto, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Existe uma lei que regulamenta essa eleição indireta? Não, não existe essa lei. Então, nós estamos diante de uma omissão legislativa, diante da síndrome da inefetividade. O que caberia nesse contexto todo? Caberia aí a promoção de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para que o Supremo Tribunal Federal completasse esse comando normativo diante de uma posição denominada concretista que o Supremo tem adotado para implementar a norma já que o Congresso Nacional não o fez. Mas, senhores, a gente só vai se preocupar com isso aqui no dia que isso ocorrer. Nunca ocorreu. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional, ocorrendo essa hipótese, ele vai elaborar a norma e resolver esse tipo de problema. Mas, permanecendo a omissão legislativa, continuando a síndrome da inefetividade, a alternativa para alguns dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, que são os potenciais autores de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, seria ajuizá-la para que o Supremo Tribunal Federal desse a resposta até que o Congresso Nacional elaborasse aquele comando normativo a regulamentar o artigo 81 da Constituição Federal. Então, me parece razoável entender que qualquer um possa ser candidato, desde que tenha preenchido as condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição Federal, em especial, a questão da urgência, da necessidade de se fazer uma eleição para assegurar o Estado Democrático de Direito como vetor e informador de todos os direitos e garantias fundamentais estabelecido no artigo 1º da Constituição Federal. Então, senhores, nós observamos hoje, nesse nosso diagnóstico, as eleições ditas majoritárias e as eleições ditas proporcionais, majoritárias para o Poder Executivo e majoritárias para o Poder Legislativo no Senado Federal. Enfrentamos também a questão do sistema proporcional. Falamos do quociente eleitoral, falamos do quociente partidário e falamos da teoria da maior média, estabelecida no artigo 109 do Código Eleitoral para as eleições proporcionais na questão das sobras. Falamos da vacância parlamentar e demos agora uma pincelada na vacância do Poder Executivo. Senhores, nesse contexto todo, finalizando os nossos cinco encontros de direitos políticos e de eleições, a gente faz o diagnóstico que as questões não são tão tormentosas assim. O direito constitucional, o direito eleitoral, os direitos políticos são uma matéria atraente. É fácil. Eu quero que você se dedique, que você estude, que você enverede para esse campo do direito. É apaixonante e finalizando esse encontro todo aqui, quero agradecer mais uma vez à TV Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, a esse modelo democrático que nós temos aqui, que nos propicia estar na sua casa e falar um pouquinho do direito, do que é necessário. Um grande abraço, amigos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br